Eu acho que sim, desde que ele cumpra aquilo que ele falou na coletiva de apresentação. Que alguns jogadores ficariam insatisfeitos com eles, o que é inerente à função de técnico, né? Velho, você jogou. Certamente, alguma vez, você ficou insatisfeito com o técnico, com os colegas seus de time, e também é normal. Porque escalou na posição errada, porque não deu oportunidade, porque tem um favorecimento com outro jogador, que você percebe que não está bem, e que você ou o outro está melhor. Pô, cara, é claro, em qualquer ambiente de trabalho, é normal que exista uma insatisfação. Então, ele tem a consciência disso. Então, acho que isso passa muito pelo cumprimento dessa promessa. Eu digo promessa, porque ele falou isso publicamente, para a torcida, no caso. Ou seja, se o fulaninho está mal, não vai jogar. Se o fulaninho está mal, vai sair do time, o outro está melhor, vai entrar o outro. Esse jogo pede mais o jogador contar o característico. Então, ele que vai jogar, o outro vai ficar de fora. Eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho falado sobre isso há algum tempo. O Arrascaeta até fez uma partida bem aceitável. É o que eu falei, a mobilização, o novo técnico muda o comportamento. Então, você vê que não é só questão física. Tem um outro aspecto. Mas, vem cá, precisa ter um técnico para você se motivar? Você ganha um alto salário, joga no Flamengo. Então, a cobrança tem que ser em cima dos caras. Ah, mas futebol é assim? Não, não, não. Futebol não tem que ser assim. Nós estamos aqui para dizer que futebol é assim e aceitar. Estamos aqui para questionar o que não está funcionando e elogiar o que funciona. O que o Arrascaeta dessa vez? O Delacruz também. Por que jogaram melhor? Cara, o jogo não era a quarta. O jogo era a quinta da semana passada. Aquele era o jogo. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo lá no Uruguai. Mas, novamente, não faz o gol. Não finaliza. Como continuou na quarta-feira. Só que houve uma mobilização especial para esse jogo. Pela estreia do técnico, que é natural. Não é porque foi o Felipe, não. Quando estrearam outros, também isso aconteceu. Acontece no mundo inteiro, tudo quanto é time. Então, acho que se ele conseguir cumprir o que ele prometeu... Porque, na minha visão, essa é a minha opinião, a escalação do Gabriel, para mim, foi pura brodagem. Para mim, foi pura brodagem. Eu não posso deixar o Gabriel de fora na minha estreia. Não tem outro centro-avante, vai ter que ser ele. Não tem outro atacante para jogar de centro-avante. Na minha opinião, foi pura brodagem. Ok, se ele conseguir fazer disso uma boa gestão de grupo e ir lá na frente, der certo, beleza. E houve muitos elogios que eu acho até bizarros em transmissão de televisão para a atuação do Gabriel, que ficou três vezes impedido, uma finalização muito boa, por sinal. Quase fez um golaço. E um gol impedimento, porque ele vive impedimento. Três impedimentos ele ficou. Sabe quantas ações ele teve com a bola no jogo? Quinze? Quinze. Ele tocou na bola quinze vezes. Ele praticamente não participou do jogo. Ah, mas se movimentou e tal. Gente, o Gabriel não é jogador para você elogiar, porque só se movimentou a abrir um espaço. O Gabriel tem que participar do jogo. E ele não tem jogado para ser titular. O que é uma pena para ele ir para o clube, que paga caro por ele mensalmente. Então as pessoas passam a aceitar qualquer coisinha que ele progrida. Olha, melhorou. É pouco. É pouco. Para ser titular, na minha opinião, é pouco. Então, para mim, foi pura brodagem. Se ele não for refém de grupo e de panela, ok. Acho que ele... Agora, se ficar refém de grupo e de panela, aí não adianta. Você tem transmissão na televisão com o Diego Ribas. Eu não acompanhei. Eu estou na Argentina aqui. Eu acompanhei pelo Esporte TV. Na Globo era o Diego Ribas. Não precisa nem ouvir. Você acha que o Diego Ribas vai fazer uma crítica ao Felipe Luiz? Mesmo que ele faça uma bobagem? Dificilmente. Dificilmente. Então isso ajuda a criar uma ideia um pouco fantasiosa do que foi essa estreia. Não foi ruim. Mas não foi essa maravilha. Pelo contrário. Muitos problemas acontecendo. Ele vai ter que trabalhar para corrigir. Os problemas defensivos da exposição, no segundo tempo, foram graves. E essa questão das finalizações, que outros não conseguiram. Vejamos se ele consegue corrigir. Qual o problema de pegar um Gerson, ontem ou hoje, lá no CT, entrar numa sala de vídeo e assistir a finalização dele por todos os ângulos? Naquela bola ótima do Arrascaeta, cara a cara com o goleiro, com o Hugo. Por que ele encheu o pé? Por que não tirou do goleiro? Por que não deu uma cavada? Tinha várias maneiras de finalizar. O Gerson joga pra caramba, cara. O cara não tem recurso. Por que na cara do goleiro finalizou como se fosse um jogador qualquer? Tecnicamente fraco, limitado. Que vê o goleiro crescer. E o Gerson toda hora está aparecendo para finalizar, porque a posição que ele joga, ele tem essa capacidade de chegar na área para finalizar. Isso tem que melhorar. Então, tem que ser conversado, tem que ser treinado, tem que ser visto. É claro que a responsabilidade ali dentro do campo é do jogador. O técnico não entra em campo. Mas cabe ao técnico trabalhar isso. Se ele corrigir esse detalhe... A bola do Arrascaeta, no primeiro tempo também, que ele chutou em cima do Hugo. Reparem, duas finalizações, o cara enche o pé e faz... O goleiro, grande, dois metros de altura. Tremendo envergadura. Pernas enormes. Ele abre as pernas do bragoleiro de handball. Sai, abre a perna, braço, vai bater nele. Então, você tem que ter uma frieza para tirar do goleiro, para colocar num canto. Então, tem que assistir vídeo do Romário, vídeo do Messi, e discutir, estudar. Isso é o trabalho dele. Então, acho que se ele corrigir esses pontos, a questão das finalizações, esse ajuste defensivo que é necessário, e não for refém de panela, tiver realmente coragem para falar, olha, você não vai jogar essa. Não vai jogar porque você não está bem, vai jogar porque você não está bem fisicamente, vou guardar você para o segundo tempo. Tem jogos que eu acho que o Arrascaeta deveria ficar para o segundo tempo. Ele chega no final se arrastando, gente. Talvez seja melhor começar com outra formação inicial, e num segundo tempo. Quer ver um jogo que ele entrou no segundo tempo, que funcionou super bem? Flamengo e Atlético Mineiro, ano passado, no estádio Independência, vitória por 2x1. O jogo do soco, do auxiliar do preparador físico do São Paulo e do Pedro. Ele entrou na metade do segundo tempo, se não falha a memória, fez um gol de falta, e deu uma passe magistral para o Wesley fazer o gol da vitória. O Flamengo ganhou aquele jogo. Ganhou com o Arrascaeta. Ele jogou só um pedaço do segundo tempo. Agora, se ele entra de saída, será que teria esse rendimento? Possivelmente não. Então, ele entra com o time mais de canção. Aliás, foi um jogo até que o Felipe Luiz ali, acho que deu o sinal de que a carreira dele tinha acabado. O gol do Atlético é uma bola que ele não consegue nem correr para acompanhar o Paulinho. Uma bola lançada às costas dele, e sai o gol do Atlético. O amigo vira esse jogo com o Arrascaeta. Então, se ele tiver a postura de técnico, dos quais ele trabalhou, especialmente do exterior, que mesmo o Edalhão do time, se não está bem, fica de fora, joga um segundo tempo e tal, não for refém de panela, de grupo, de amizades antigas, eu acho que ele tem tudo para se dar bem. Tomara que ele dê certo, o Atlético vai acompanhar, vai torcer, vai elogiar. Da minha parte, crítica zero nessa estreia. Porque não seria justo. Mas acho que passa muito por isso. A minha preocupação com relação ao Felipe é qual o grau de influência que jogadores antigos no clube poderão exercer sobre o seu trabalho. Ele vai ter que ser aquilo que ele falou. Tomara que seja. Ah, o jogador não ficar insatisfeito, paciência. Aqui não estamos falando de amizade, estamos falando de relação profissional. E aí tem que ser assim. E aproveitar melhor alguns jogadores, né? Que o Tite não usou direito. O Alcaraz, ele nem colocou contra o Penharol. O Plata, ele insistiu de colocar em todas as posições, né? Menos a ponta direita. O cara é um ponta direita canhoto que corta para dentro e bate para o gol. Seria importante ele jogar numa função assim. A única partida que o Plata jogou assim foi a melhor dele. Foi a estreia contra o Vasco. Pois é. Depois ele tirou, ele botou na esquerda, botou por dentro. Várias funções. Então, assim, espero que o Felipe também use esses novos jogadores da melhor forma possível, naquilo que eles podem render mais. O Alcaraz perdeu um gol no segundo tempo, mas você vê a força dele na jogada, a tabela com gestos. Ele tem força, velocidade, arranque. A finalização foi uma porcaria. Lá nas nuvens. Mas a facilidade que ele chegou na área. Esse cara não entrou contra o Penharol. A gente falou tanto disso aqui. Aí o cara me dizia que eu defendo o Tite. Porra, brincadeira. A gente falou tanto disso aqui semana passada. Falei, como é que não pôs o Alcaraz no jogo precisando de um gol? Um cara quer chuta, chuta. Descansado, jogador forte, jovem. Porra, não entrou. Ele botou o Davi Luiz. É de que ele chucou o Tite pra caramba aqui semana passada. É só pegar pra ver. E eu acho que aquele gol perdido tem duas sensações. Uma da frustração do gol desperdiçado para o torcedor do Flamengo. E aí você vê a facilidade que ele chegou. Esse cara tem que ser bem aproveitado, gente. Talvez sábado seja um jogo bom pra ele. O Flamengo vai ser atacado. O Flamengo vai estar acuado em alguns momentos. O Bahia vai jogar em cima do Flamengo. E lembrando, o Bahia, o Xeni nunca ganhou o Flamengo. Nunca venceu o Flamengo. Nem patou. Nem patou. É só derrota. Ele tá mordido. Esse jogo é o jogo que o Bahia vai entrar. É o jogo do Bahia. E outra coisa, o Bahia briga com o Flamengo na mesma faixa ali, né? Sim. De vaga de Libertadores. Tá todo mundo por ali. Esse jogo é muito importante. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com e-mail contato arroba s1live.com